O que é isso? Eu vou vencer, aí consegue prever Cê tá ligado mano, olha só E manda que meu mano, se você tem o dom Cê tá ligado mano, ropa o teu crânio O brago faz o tempo fechar Aqui é pedrada de urânio Cê saca aí meu mano, olha só, então é foda O brago aqui é ácido, levada venenosa Pode ser ácido sim, meu aliado Rima no PC, meu cê tá louco de quadrado Qual que foi? Aqui não tem nenhuma oferenda É noite na peita, te rasgo uma seda Só por cê saca é fraquinho Menininho, nem dado, os dois já ganham sozinho É assim que nós vai Na continuação, a fé que John Apeita pelas minhas rimas, cê tem a pensão Para de ser assim Não finge, quer vim dar os papos Que você vai ser até esfinge, mas não dá Você vai levar bico na bunda Não tem esfinge não, cê não responde a pergunta E só pra finalizar, só pra contestar Eu sei sinceramente, nem quero ouvir rimar Você esfinge aí, você por favor não finja Eu sou a seda da plant, aquela que dá brisa Vai vendo, bagulho e chega, entra na sua mente Aí eu sou o paraó e você é incompetente Vai vendo, que agora eu te demito Você já tá ligado, faço freestyle E você fala que eu sou o meep Fala, eu até desacredito Carlão rimando aqui comigo Caralho, eu entrei em perigo Mas não, tá em vacilação Tá fora da cidade, não problema Entro na situação Te falo, eu acabo com os dois Porque se somar um com o outro Tá ligado, não dá pra depois Entendeu? Aí o bagulho é sempre a pampa Se juntar os dois na refeição Não serve nem pra ser janta É isso família, espero que vocês tenham entendido Quem tiver menos barulho tá fora, certo? Pela ordem, barulho para o Braico Por enquanto o Braico está na próxima Essa aí, quem conhece, quem pegou as referências Quem cola na quinta Black já ouviu fazendo Barulho para dois, Gordo Barulho para Cadu Cadu tá na próxima, vou fazer dos dois Só pra ficar mais fácil, firmeza? Cadu já tá garantido Barulho para Braico Barulho para dois, Gordo Eu tava quase, hein? Barulho para o Braico e mão pro alto Barulho para o alto Quem tá contando? Eu tô só observando Tô só marcando Fechou, deu pra ter uma noção aqui Barulho para o alto, para dois, Gordo Ah, tem mais fácil Braico